E aí galera, eu sou o Conrado Leal e vocês estão no meu canal. Gente, voltei, né? E hoje, olha, tem um box do clube de assinatura da Laranja Lima, né? Paper Box Club. Estão bem comigo, vou mostrar tudo pra vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se pegue também lá na rede vizinho no Instagram, que é arroba Leal Conrado. Deixe o comentário, ative o sininho pra ficar fodendo de tudo por aqui. Eu sei que eu estou demorando pra postar vídeo aqui, né? Mas eu estou fazendo o possível para deixar visualizado. Então, vem comigo, vou. Então, galera, vamos abrir esse pacotinho maravilhoso. Vou fazer pra vocês aqui, tem um box. Olha, quem tava aqui ansioso, eu tava ansioso, né? Espero que vocês estão bem. Olha, olha. Gente, essas cores estão maravilhosas. Olha, é a 16ª edição do clube Paper Box, né? Clube, Paper Box Club Aurora Boreal. Olha, olha que lindo. Olha, venha conferir. Essa caixinha que está um espetáculo como uma Aurora Boreal, gente. Olha que tudo. Então, já vou abrir aqui pra vocês. Gente, eu tento. Não, mas não tem como. Esse, essa etiquetinha aqui. Vou ter que cortar, porque eu não consigo. Olha, curiosidade. A Aurora Boreal consiste em um fenômeno luminoso caracterizado pela aparição de uma fluorescência colorida no céu em determinadas regiões do planeta Terra, formando uma verdadeira dança de luzes e cores. Então, vem comigo. Olha. Né? Pra começar aqui. Já tem nossa cartelinha de adesivos, né? Lembrando que tem, né, um selinho pra gente colar. Já vou colar logo aqui, ó. 16ª, né? Então, já pega aqui e já dá o checkzinho. 16ª caixinha, ó. Então, aqui já colei, né, o cartão Fidelidade da Paper Box. Então, ó, adesivos que a gente ama. Gostaram? Gente, tá muito bonito esses ursinhos, né? Olha, um marcador de página, né? Na escuridão que eu mais brilho. É na escuridão que eu mais brilho. Olha que legal. Desafios 2. Olha, tem o desafio. Também tem o desafio 1, né? Na outra caixa. E agora, ó, todos os meses deste ano, de 2023, teremos um desafio. Fique à vontade pra participar ou não. Lá vai o segundo objetivo. É apenas uma brincadeira que vai estimular coisas legais em nossas vidas e, de certa forma, nos conectar. Bora? Pode ser que tenha centenas de pessoas participando. Não fique de fora. O desafio é... Você já parou pra pensar como você vem se tratando? Como está se cuidando fisicamente, espiritualmente? Psicologicamente? Pois bem, o desafio desse mês é levar-se para passear ou fazer algo para si mesmo. Nem que seja um banho demorado ou coisa do tipo. Faça algo por você. Viu que legal, ó? Você é seu bem mais precioso. Está em primeiro lugar... Uma é necessidade. Você é o seu bem mais precioso. Está em primeiro lugar é uma necessidade. Gente, eu amei esse desafio. Para registrar este momento, tira uma foto do seu pezinho, igual da imagem acima, e poste nas suas redes sociais com a hashtag Segue o momento, Clube Laranja Lima. Olha, que legal, hein? Massa, né? Então, aí dos desafios dois. Então, agora, olha... Olha esse adesivo, gente. Que lindo. Tudo, né? Olha... Esse papai está muito bonito também. Olha... Bolinha de Tupou. Vamos ver... Então, vamos lá. Olha... Canetinhas da Tris. Que linda, olha... Trigel. Picsit. Glitter gun. Né? Depois eu vou fazer o pain test para vocês. Olha... Tem também... Olha, meu Deus. Cola em fita. Amei. Tudo para mim, gente. Eu uso muito cola em fita. Ó... Olha isso, senhor. Olha que lindo. Que cabelinho. Olha, clipizinho. Né? Lilás. Tem aqui... Fita corretiva. Fita corretiva. Da Tris. Bloquinhos de anotação. Notinhas adesivas. Da Tris também. Olha aqui. Tem aqui... Apontador em formato de ursinho. Ai, gente. Amei esse ursinho. Olha. Apontador com borracha. Hum... Tem também aqui, ó... Essa notinha adesiva, ó... Chicnotes. Lindo esse, né? Olha esse clipe. Que lindo. Tem aqui... Canetas, ó. Canetas esferográficas. Reguinha. Olha. Que lindo essa reguinha. Ah, e aqui, ó. A Bismarck Paint aqui. Da outra vez não funcionou. Ah, agora tá certinho. Lembra que não... Não funcionou. Da outra vez. Agora veio aqui porque veio com problema no lote. Então, mandaram uma de volta pra mim, ó. Canetas, né? Muitas canetas. Olha. Borrachinha. Retrátil. Olha essa Pentel. Maravilhosa. Notinha. Notinha. Olha essa aqui, da Hypermature. É maravilhosa. Nossa. New Pen. New Pen. Sensations. Tris. Tris. Ó. E Pentel. Vamos ver o canetinho pra gente testar. E... Um caderninho. Ai, que lindo. Personalizado. Ó. Amei. Né? Vou fazer o canetinho aqui. Então... Aqui é isso. Deixa eu fechar aqui. Eu posso esquecer. Letra de novo. Eu posso esquecer. Os olhos são blusos. Me são passando por. Eu posso esquecer. O dia que ketemos. O dia que tivéssamos. Eu me deixei cho. Eu me liebro como a ver. É um dia que me derramo. A verão é uma nice moderna. In a mágica. Quando eu vejo. Eu posso pensar que é meu cedo. Eu estou esperando por você. Desse um box completo Lembrando que já tem a 17ª edição Mês que vem eu vou trazer pra vocês Mais um box completo Com tempeste Espero que vocês tenham gostado Lembre de se inscrever no canal Deixa aí o like de vocês Deixa o comentário se vocês estão gostando E até o próximo vídeo